Olá aluno, tudo bem com você? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de história. Isso mesmo aluno, nós já estamos utilizando o livro didático módulo 2. Vamos falar sobre os meios de comunicação tem história. Séculos atrás, uma informação poderia demorar meses e meses para chegar a lugares muito distantes um do outro. Por exemplo, um país da Europa até o Brasil levava muito tempo, mas atualmente os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Isso aí aluno! Podemos observar que uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido aos meios tecnológicos do meio de comunicação. No passado, bem antigamente, por ser um país de menções continentais, o Brasil enfrentava a lentidão da circulação de informações. À medida que a tecnologia e os meios de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito, aluno. Pessoas, empresas e órgãos do governo, de diversas partes do país começaram a ter acesso às informações rapidamente. Passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Vamos observar vários meios de comunicação que servem para receber e enviar mensagens. Nós temos as cartas, os e-mails e telefones, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como rádios, televisão, a internet e os jornais que possibilitam passar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicação em massa. Isso aí! O jornal impresso existe no Brasil desde o século 19, aluno. O primeiro jornal brasileiro foi fundado em 1808 e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, em 1812 foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira, a população brasileira, nesse período, não era alfabetizada, o que limitava o acesso das pessoas a esses meios de comunicação. O jornal impresso, ele foi o primeiro meio de comunicação de massa no Brasil, aluno. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje, seu jornal, seu jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informação imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950. A primeira rede de televisão brasileira era chamada TV Tupi. Mas a TV só se popularizou na década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro naquela época, aluno. Hoje, a TV é o principal meio de comunicação. Então, as coisas mudaram. No passado, a televisão era difícil. Poucas pessoas tinham. Hoje, todos têm acesso. Ao longo dos anos, os programas de televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados. E os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares de nosso país. O telefone, aluno, ele foi inventado em 1976 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Guarda isso aí, ó, na memória. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas se interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. O uso de telefone em todo o país vem crescendo de forma muito rápida. Hoje, o aparelho celular possui múltiplas funções. Além das ligações, podemos, por meio de um aparelho celular, navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio. Podemos fazer fotografias, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos, como computadores e celulares, e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet, aluna. Pela internet, é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar de jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo. A internet é algo assim, ó, revolucionário mesmo. Comprar e vender produtos, serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas. Isso aí, aluno! Hoje aprendemos que os meios de comunicação têm história. Agora, você vai realizar sua atividade de casa. Isso mesmo, em seu livro didático, você vai responder os exercícios das páginas 258 e 259. Combinado? E continuando, agora você vai realizar sua atividade de caligrafia. Muito bem! Pegue seu livro didático, módulo 2, na página 255, e vamos realizar juntos a leitura da introdução sobre os meios de comunicação. Vamos lá! Tem o título, os meios de comunicação têm história. Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Mas nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos atualmente, a comunicação entre pessoas distantes era difícil e demorada. Agora, você vai realizar sua atividade de casa. Você vai copiar em seu caderno de caligrafia a introdução que acabamos de realizar a leitura. Isso mesmo! Os meios de comunicação têm história. Está na página 255. E não esqueça, faça com muito capricho, com muita atenção. Combinado? Isso mesmo! Chegamos ao final da nossa aula, aluno! Espero que você tenha gostado! Muito obrigada pela sua presença, ó! Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!